E aí pessoal, vamos fazer um vídeo rápido aqui, isso aqui é um Hyundai Creta, não esquenta com o barulho aí do fundo aí que nós estamos fazendo um polimento no carro aqui, vamos lá, é higienização não, troca do filtro de cabine, abre a tampa do porta-luvas, você vai fechar aquele procedimento básico lá de carro que tem a travinha aqui ó, você fecha a tampa para poder descer, aqui a mesma coisa, Oi gente, o Heitor está aqui, eu gravei um vídeo mas não deu certo, não deu certo sim, não deu não, não deu não, tá depois a gente vê, sacana, é, bom, abriu a tampa aqui ó, aí você vem aqui na travinha, aperta, para poder destravar esse canto da portinha aqui, Puxa, ó, já está o filtro aí de cabine, no caso aqui eu estou fazendo um vídeo mas o filtro não precisa ser trocado né, está novinho ainda Caraca, deixa eu ver isso Dá um salve para a turma aí Salve É isso aí, tchau, abraço Caraca, mas já pai Dá aí o filtro aí, vamos colocar de volta no lugar, é só para mostrar onde fica o filtro do áudio condicionado Entendeu? Pô, vô, você, você fez um vídeo mal rápido É, tem que ser direto e objetivo né, sem mimimi Eu não gosto de mimimi Vamos lá Aí, vai fazer o processo reverso, vem aqui, encaixa a tampinha E, empurra do outro lado aqui Travou E... Está pronta aí Então está aí o vídeo localizando o filtro de cabine Olha o braço Pronto, só fechar a tampa Já era É isso aí, quais as recomendações? Deixa o like no vídeo E se inscreve Deixa eu desligar a montanha Pronto E... Ativa o sininho Se inscreve, deixa o like Ativa o sininho Isso aí E... E tchau E o all up, qualquer coisa nem que está na descrição Ah, quero